O ataque sem precedentes contra Israel marca um ponto crucial que revela o verdadeiro alinhamento do governo Lula. A Globo News chama um especialista que cria um cenário bem alternativo. O ataque sem tensão de dano e polêmica sobre o Mapa Mundi revela que o partido é ideológico até nos mínimos detalhes. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Neste fim de semana, o Irã lançou um ataque sem precedentes contra Israel. É claro que, no passado, o Irã já financiou grupos de paramilitares. Um exemplo é o Hezbollah na Guerra do Líbano, em 2006. Entretanto, um ataque direto nunca foi realizado nem mesmo nas maiores tensões em 1991, na Guerra do Golfo. O incrível sistema de defesa chamado Domo de Ferro, de Israel, já havia sido testado no passado, quando enfrentou 200 mísseis disparados da faixa de Gaza contra Israel pelo Hamas, em 2019. Bom, aquilo foi um pequeno teste. E, desde então, o Bloco do Irã estudou formas de superar aquele incrível instrumento de defesa. Desta vez, o Irã lançou cerca de 200 drones na tentativa de sobrecarregar os sistemas de defesa. O Domo de Ferro não pode abater aeronaves e um drone tem inteligência para se disfarçar durante uma operação. Quase que, ao mesmo tempo, aproximadamente 330 mísseis foram lançados com a expectativa de que o sistema, preocupado com os drones, permitisse que os mísseis detonassem perto do solo. O ataque teria, de fato, surtido o efeito esperado pelo Irã e destruído zonas habitadas se não fosse o sistema de vigilância norte-americano. O monitoramento constante previu o ataque com nove horas de antecedência. A Marinha Norte-Americana conseguiu identificar o primeiro ataque e lançou seus aviões que abateram cerca de um terço dos alvos, a maioria drones. O Domo derrubou muitos alvos e houve esforços das baterias antiaéreas da França, Reino Unido e até a Arábia Saudita. Um vídeo impressionante mostra os mísseis sendo interceptados no céu, acima do Domo da Rocha. Houve também a participação dos rochis e da inteligência do Hamas. Possivelmente, haveria um terceiro ataque caso o sistema fosse sobrecarregado. A Globo noticiou que, segundo a agência do Irã, mísseis superaram o Domo de Ferro de Israel. Entretanto, não houve nenhuma comprovação fática, apenas um vídeo que mostra claramente um míssel sendo interceptado, destruído e caindo fora da zona habitada. A Globo News escutou um especialista, mestre em história, que afirmou que o Irã queria demonstrar força militar sem causar danos em Israel. Não sei quem lança mais de 500 instrumentos de destruição em massa pensando em não causar danos. Foram torrados bilhões de dólares neste ataque. Na Praça Palestina em Teherã, um dia após o ataque do Irã a Israel, eles estenderam uma faixa que dizia A próxima bofetada será a mais dura, em persa, e o seu próximo erro será o fim do seu falso estado, em hebraico. O ataque só não causou mais prejuízos devido ao grande aparato de vigilância dos Estados Unidos, que conseguiu prever o ataque. Mesmo assim, houve comemoração no Irã. Claramente, a faixa foi confeccionada com antecedência e, pela imagem, deixaram uma mensagem aberta sem saber se o ataque iria surtir efeito. Para os estudiosos da guerra, a interpretação é clara. Foi mais um teste da tecnologia de inteligência artificial via drone. Esses drones estão redefinindo a história militar, que representam uma ameaça significativa. Surpreendentemente, o Brasil negligenciou um acontecimento crucial. O papel do Irã em auxiliar a Venezuela a se tornar o primeiro país latino-americano a possuir drones armados. O Brasil deveria, no mínimo, reforçar um boicote à Venezuela-Irã. Porém, Lula não quer paz, mas sim alimentar os conflitos ao financiar os parceiros. São inúmeros acordos, como a compra superfaturada da energia venezuelana. O Brasil virou o maior importador de diesel russo do mundo. Basicamente, o país substituiu boa parte dos países que aplicaram as devidas sanções à Rússia pós-guerra. E não devemos esquecer nunca dos navios de guerra iranianos, que atracaram no Brasil no ano passado, para receber manutenção. Esses navios foram apontados como instrumentos de financiamento da guerra e do terrorismo. O caso foi vergonhoso, não apenas para o Brasil, dado o alinhamento já conhecido do governo, mas também porque a Marinha Brasileira teve participação direta neste ato. Na época, o senador Ted Cruz pediu sanções ao Brasil por este claro descumprimento do acordo antiterrorismo. A atracação de navios de guerra iranianos no Brasil é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança e proteção dos americanos. Os Estados Unidos têm sanções e leis antiterrorismo concebidas exatamente para dissuadir e responder a estas ameaças. Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro, onde atracaram, corre agora o risco de sofrer sanções paralisantes, assim como qualquer empresa brasileira que lhes prestarem serviços ou aceitarem pagamentos. O presidente Biden chama o presidente brasileiro de amigo e disse que está honrado em recebê-lo na Casa Branca. E o próprio Lula é um chavista alinhado contra os Estados Unidos e nossos interesses. Então, ou esses riscos não foram transmitidos ou os brasileiros foram descuidados. No entanto, as nossas leis antiterrorismo destinam-se a proteger os americanos e não são opcionais. Bolsonaro desmarcou a sua live com Elon Musk, que seria histórica. E Lula já foi visto tentando jogar bola. Autoridades criticaram o Itamaraty por não condenar ataque do Irã contra Israel. O assessor de assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, chamou o maior ataque do Irã a Israel de gesto. Não é nenhuma surpresa, afinal, historicamente, Amorim sempre foi um defensor do Irã. Os desejos antidemocráticos da esquerda são claros e estão expostos até nos mínimos detalhes, como a divulgação do mapa pelo IBGE com o Brasil no centro. No X, eu dei a minha opinião. Parece que Lula é muito mais nacionalista do que Bolsonaro. E nem por isso recebe o rótulo de fascista. Se o ex-presidente permitisse isso, seria um sinal de supremacia nacionalista. Enquanto a visão de Lula, muito mais nacionalista, é vista como orgulho nacional. Deixar claro que esse nacionalismo é puramente partidário. O mapa foi compartilhado por parlamentares. O documento faz parte da nona edição do Atlas Geográfico Escolar, onde há outros conteúdos que podem ser classificados como desinformação aos modelos ativistas pronomes neutros. Entre as maiores desinformações, temos a criação de territórios inexistentes. Temos as ilhas Malvinas, Georgias e Sandwich marcadas como sendo da Argentina. Taiwan sendo da China. Kosovo na Sérvia. Pelo menos eles não colocaram a Crimeia como sendo da Rússia, porque pegaria muito mal. Mas com certeza o desejo existia. Mas temos a Palestina como Estado. Nessa altura, ninguém é mais ingênuo em acreditar que o PT seja um partido que defende a democracia. Isso nunca existiu. E agora, de fato, nossa democracia está sob ataque, mas daqueles que se dizem defensores dela. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.